Música Maria Santíssima, Mãe Maior, Vem, Mãe, com Tua corte, Traz o Teu manto sagrado, Mãe, e abençoa. Abençoa, minha mãe, os corações que estão cheios de dor. Alivia, Mãe querida, e dá bom ânimo. Anjos benditos, forças celestiais, também cheguem até aqui. Anjos benditos, forças celestiais, também cheguem até aqui. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade assim na terra, como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas. Se nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque só em Ti brilha a luz eterna. A luz do reino, da glória e do poder por todos os séculos sem fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora da nossa vitória e ascensão na luz. graças a Deus. E que essa aura de paz permaneça no coração de todos. levem essa energia a todos que cercam vocês. E mais uma vez, lembrem do mestre sorrindo, radiante, pleno, um arraso. Porque é assim que ele deseja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Que todo mal, que toda influência negativa, que todo desequilíbrio e desarmonia, neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se afastem de todos nessa sintonia. que em seus corações haja paz. Que em seus corações haja amor. Que em seus corações haja as virtudes. que lhes são naturais. Deus nunca o julgou. Muito pelo contrário. Os incentiva em cada passo que vocês dão. tal como as criancinhas que tropeçam e caem nos seus primeiros passos. E o pai ou a mãe se alegra em ver a determinação e incentivam-na a continuar até quando ela chega aos seus braços. e é momento de êxtase para todos. Assim é com todos vocês. É importante que vocês comecem a ter essa compaixão por vocês mesmos. Esse carinho para com a própria jornada que Deus confiou para que vocês cumprissem-na. Não com pesar ou com achismos do karma mas com alegria. Entendam que todos os desafios da vida que vocês enfrentam são impulsos para a felicidade eterna. Tudo passa meus filhos. Tudo passa. Nenhuma dor é para sempre para sempre. Só a alegria é. Reconheçam a tão grandiosa missão que vocês estão executando em sua simplicidade. No seu dia a dia simples vocês têm a oportunidade de levar através de gestos simples a mensagem do meu filho. Deixem de olhar para trás com pesar com culpa ou de sabor. Abençoem o passado e as pessoas que passaram pela vida de vocês. Eu sei que vocês carregam mágoas e isso vos corrói. mas meu filho deseja curá-los. Meu filho deseja dar a vocês uma nova oportunidade. E não basta que digam somente com a boca que sim. o coração precisa falar mais alto do que a mente, mais alto do que as cordas vocais em trabalho. meu filho. Eu sei que todos vocês desejam a felicidade. E ela já está onde sempre esteve. Dentro de vocês. e ela irá desabrochar. E vocês verão que tudo que vocês viveram ao longo de tantas vidas na Terra, tudo foi para o seu bem, para recolocá-los de volta, para direcioná-los a esta alegria, a esta felicidade. Celebrem o dia, não apenas o dia de hoje, como o dia do Cristo, o dia do sacrifício por amor, mas todos os dias, deem-se amorosamente em sacrifício, porque já é o que vocês fazem, ou não é. Todos os dias, muitas vezes, é de grande desafio e sacrifício. quantas vezes não desejaram levantar da cama para seus afazeres e mesmo assim o fazem. Um dia de sacrifícios, mas a força do compromisso sempre fala mais alto. Lembrem do meu filho, lembrem de Yeshua. Peçam força a ele. Peçam as suas próprias almas que enfatizem as divinas virtudes inatas em cada um de vocês. Ó meus filhos, vocês serão ouvidos. e se me pedirem também, eu terei a maior alegria de servi-los. Meus amados, eu abençoo todos vocês agora e cubro cada um com meu manto de proteção. me chamem, deixem-me ser sua mãe, porque eu sou Maria e Deus me deu a vocês para servi-los. tchau.